Olha só, agora vamos falar sobre as tretas aqui que eu coloquei no título e na capa. A Nintendo está processando uma YouTuber chamada PokéPrincix. Bom, agora não se chama mais, não tem mais esse nome porque ela trocou tudo. Ela tem um canal no YouTube, ela também trabalha com a Twitch e com o TikTok. Isso aqui é relevante porque a Nintendo é conhecida por fazer processo, o Seas and Exist, esse tipo de coisa para poder tirar do ar certas coisas que fãs fizeram utilizando as trademarks da Nintendo. Eles costumam fazer isso. Só que a gente não viu eles fazerem isso com um YouTuber ainda ou com pessoas criadoras de conteúdo. Mesmo muitos deles utilizando as marcas da Nintendo para poder vender camiseta. E é o caso aqui, ela tem aqui a marca dela associada com Pokémon. Então ela tem camiseta ali com a PokéBola, ela tem camiseta ali do Mil e várias outras coisas, né? Só um exemplo aqui. E isso se faz no mundo inteiro. As pessoas, elas criam artes originais e elas vendem, né? E, claro, é um pouco... Não dá para saber se isso é infringir copyright, se não dá, porque não são apenas YouTubers que fazem isso. Tem vários sites que fazem isso. Artistas também. Na própria CCXP tinha muita gente. Então, assim, eu acredito que não seja uma quebra... Isso especificamente seja uma quebra de copyright, né? Mas existe pé para a Nintendo poder querer processar se eles quiserem entrar na briga, né? Mas, normalmente, ao invés de fazer isso, eles falam assim, olha só, toma aqui o processinho, a gente vai... Um aviso, né? A gente vai entrar com uma ação contra você se você não parar com isso. Acontece que, no caso dela, especificamente, além de associar o nome dela com o Pokémon, né? A Poké Princess e ter as merchandises, ela também fez o trademark do nome dela. Ou seja, ela entrou com o processo para deixar o nome dela sendo registrado... Registrou a marca do nome dela, né? E aí, eu acho que a Nintendo fez assim, pô... Ela está registrando a marca, ela quer utilizar os nossos figurinos, tipo a Pokébola, as coisas de Pokémon, a uma marca registrada que agora ela quer que seja dela. Isso aqui é um problema. Mesmo assim, eu sei de outras empresas que fazem isso, né? Empresas que vendem camisetas customizadas, artistas... Cara, tem muita gente ao redor do mundo inteiro que trabalha com isso, né? E ela também trabalha na indústria do entretenimento adulto. Eu não sei até que ponto, tá? Mas, imagina, uma pessoa que está usando as marcas da Nintendo, está registrando a sua própria marca e trabalha com coisas que não são family friendly ali. A Nintendo, ela não quis fazer isso. Então, entrou com o Season Desist em cima dela. E ela fez um vídeo, né? Explicando a situação, falando sobre como que aconteceu isso. E falando que o novo nome dela é Digital Princex agora, né? Então, é isso que aconteceu. Eu acho que é interessante ver isso aqui acontecer. Eu não lembro de ter isso acontecido antes, mas como muitos criadores de conteúdo youtubers, assim como a gente faz aqui ao redor do mundo inteiro, por exemplo, eu tenho o meu boneco e a coelha no Japão. Tem aqui o Joyconzinho aqui do lado. Será que um dia eu vou ter problema com isso? Não sei, eu espero que não. Eu acho que não, né? Não sei, eu vou ter problema. Eu. 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 Tchau.